Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí, já se inscreve no canal, se você não é inscrito ative o sininho aí E rapaziada, vai deixando o like aqui, começando um vídeo bem aleatório aqui Porque a gente tá aqui na casa de Gleice, Gleice Thiago Esse cara ali, ó Aê Gleice, dá um salve aí Bom, a gente tava indo pra Pedra Furada, tá ligado, tem umas fotos pra minha loja Do caso, porque da minha loja lá Mas a gente tava vindo e pensou em ir pra praia, tá ligado, do nada, do nada Esse cara tava aqui, vamos pra praia, bora, 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 bora E tipo, pronto, vamos pra praia agora, tá ligado A gente decidiu ir pra praia e também pra praia A gente cancelou pra tirar as fotos lá em Pedra Furada E vamos tirar só terça-feira, hoje é sexta, então a gente vai pra praia e vai botar só a segunda Provavelmente, então é isso Aproveitar as férias e vamos, o que, palma? Que ele é jeito, é nice Olha rapaziada, tudo o que daquele jeito Os históricos agora vão ficar, ô compro É aí Pesado Trip, filhão Trip, 2K20, mas pesado Olha aí, abre a mala mesmo Rapidizão aí pra não juntar com a poeira Você vai aonde aí? Isso aí, leva aí pra botar no c**o aí lá Tira a linha Vamos aqui pro tal, mano Chama, chama, olha, toma dança Eita, rolê diferente Do nada a gente tá na academia já, tá vendo? Daquele jeito, vamos dar aquele treino Daqui a pouco a gente vai pra casa pegar as coisas Pelo menos eu vou pegar minhas coisas e vamos abrir daqui a pouco Não, Grace Ai, Grace, sério Desse jeito Bora aqui, bora aqui Não falei que eu queria sumir Eu tô de volta E aí, conversa, aquele mimimi Vocês tem que respeitar Vamos começar? Vamos mostrar como é que faz esse parâmetro 1, 2, 1, 2, 3, 4 Só os moleques de fé Hangulose pros irmão Quem sempre acreditou Num nosso primeiro milhão Os moleques tem visão Assiste o corre virou Ser alguém desse Brasil Sem a bolsa de valor E aí, cara Os caras da viagem Aí, rapaziada, acabamos o treino agora, tá? Vamos esperar os caras virem buscar a gente Pra gente passar ali pra me pegar um óculos Tem que pegar o óculos, tem que pegar minhas coisas em casa Pra fazer a marmita dele E é isso Partiu Partiu, seguindo o shape Aí, rapaziada, vocês estão vendo esse culo aqui, né? Que os caras estão sendo furados E agora tá zozando aqui Atrás da viagem só em... 40 minutos só tá atrasado Duas horas só Derrama aquela água do teu bagulho, tá ligado? E bota a cerveja dentro, pô Saudade, dentro da garrafa até... Aí, rapaziada, primeiro fit-stop é aí Os caras já estão aqui, ó E aí, gay? Na maçãzinha Pegando? O bicho, acho que essa bolacha que eu comi Tá bem estragada Ou o iogurte Eu tô mal até agora Fui inventado de comer antes de sair lá Eu tava com a fome da peste Só fui botar a boca na bolacha Fudeu Nem comi meio metade ainda Tá foda Mas é isso Seguimos Ó Tirando leite Não dá leite Não Rola, Gerson! Rola, Gerson! DJ Guga é o piloto e o Pia é o co-piloto O Guga é o piloto e o Pia é o co-piloto Tu vai dar pau Tu vai dar pau Aí, rapaziada, acabamos de chegar, tá ligado? Tamaré Os caras vão estacionar o carro agora e estamos chegando Tentando um fluxo de rua, tá ligado? Aqui A gente vai encostar lá E depois vai ir pra o gramado que eles falam aqui, tá ligado? É um lugar que tem aqui Enfim, a gente vai lá olhar como é isso aí E seguir, vou mostrar pra vocês um pouco aqui Sabedoria é poesia na mão de um poeta crescido aqui Vi moleque de 15 lutar pra sorrir, vi o choro cair, mas secou rapidinho Vi a fome morrendo de fome, a tristeza morrer de chorar A inveja morrendo de inveja, só de ver nosso time passar Contratempo, vem sem argumento, leve como o vento Não dá pra esperar, sinto que é o momento, talvez eu lamento Sem ressentimento, não dá pra ficar Fecho o olho só pra imaginar a cara que eles vão fazer Meu dinheiro eu não gasto à toa, essa cena eu pago pra ver E amanhecemos mais um dia, mais um dia não Primeiro dia amanhecemos na rua agora, rapaziada Na praia e vamos pra o carro agora pegar Pra vir pra cá Vamos trazer o carro pra cá porque fica pertinho de onde a gente quer ficar A gente vai ficar lá, tem uma estreia da massa A gente coloca lá os carregadores, caixinha, tá ligado? E é isso, fica de boa lá E o que é que você tem a dizer, Gleicinho, sobre isso? Sobre esse rolê aleatório que deu certo, no final das contas? Só o peso, pesado, pesado Pesado, ei, rapaziada Foda, primeira vez em Tamadaré, né? Não tinha vindo, né? Apesar que pesqueira em peso vem sempre, né? Mas só a galera aí, né? A galera da grana, né? Primeira vez que eu tô vindo aí E acho que eu também tô achando muito massa, tá ligado? Show, show Praia linda pra caramba Eu não gosto de praias que tipo A área é pouca, tá ligado? Eu gosto de... Porque a área é bem grande, tá ligado? Então, assim, gostei pra caramba E é isso Top Vou filmar pra vocês aí um pouco de tudo E espero que vocês gostem E é nice Valeu! É, rapaziada, tudo do lado Eu tô aqui no carro Os caras tão lá atrás Se ligando Não sei se dá pra ver Os caras tão lá Olha o salve aí Os caras tão lá atrás, tá ligado? Você fazendo o que porra? Tão lá com o culo E tomando um aí, tipo Pelé a tremendo, tá ligado? Enquanto eu tô aqui Apreciando essa vista Cara, deixa eu ver Deixa eu mostrar pra mostrar daqui Não sei Vamos lá Dá Se ligando essa vista Feia pra caramba Certo Olha Liga demais Alô, Tomandaré Vou querer voltar, tá? Hoje eu tô pra caramba Na moral, sério Muito lindo E tô igual Matuto, né? Mas realmente eu tô impressionado, tá ligado? Assim, muito top Nunca tinha vindo Gostei pra caramba E é isso Minha cara de barraco Não liguei Porque eu não tô Não tô dormindo ainda É o quê? Peguei aí, gostou, pai? Você é doido, hein? Galera, segue o chagre dele Não vou deixar o chagre dele aparecendo aqui na tela Galera, vai lá Segue o chagre dele Esse menino é fera Se liga, se liga no filtro Vai, vai, mostra aí Confiando agora, né? Respeitei, rapaz O homem é pesado, hein? Isso aí, rapaziada Aquele jeito Nós chegamos, vai lá É só pra bagunçar E não pode jogar areia Só os moleque de fé Tranquilãozinho pros irmão Quem sempre acreditou No nosso primeiro milhão Os moleque tem visão Assiste que o corre virou Ser alguém nesse Brasil Sem a bolsa de valor Aí, rapaziada Acabamos de chegar em Porto Fazer alguns minutos Talvez a gente foi no mercado Comprar algumas coisas Já tava aqui E aí, siga aí Tudo concluído daquele jeito E... Vamos ficar aqui, tá ligado? Tô na casa do primo de Melk E a gente vai ficar aqui Talvez até Machado Ou até a menos, não sei A gente vai vendo E é isso Agora vamos fazer um... Com chuva, só elas que eu tô aí E aí, tá aí, tá aí E aí, tá aí, ó Escutando o quê? Aquele jeito Com o DJ que só toca sucesso Aí, rapaziada Terminada pra agora Dar um mergulhão Que tá calor demais Tá uns 40 e 5 graus aqui Mas é isso Vamos lá dar um mergulhão E eu vou filmar pra vocês Pra aturar Eu vou dar o sumiço Só do dia Que era eu Só da... Meu filho, não é eu só não A lua É doida Isso aqui é foda Esse foi inteligente pra caral, hein Meus caras tem que parar agora Parem os carros aqui Que nós tá passando É bem difícil Não Calma Chama, chama, filho Eita, 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 eita Cavale Tem que ir engaiado Tem que respeitar o Brasil Tem que ir na galera de fora Tem que respeitar o Pernambuco Isso é pôr de galinhas, papai Aí Tem que ir, Gui Tem que ir de jeitão Eita, 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 eita Eita, 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 eita Essa boca Não tem que ir de cigarro De menta Pra tudo Tá parecendo Vai, Gui Vai, Gui Vai, Gui Olha 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 É pra grande, não. É isso. Ah, conversando merda aí, arrombado. Ei! Ei! Eu vou te falar, olha. O que é o teu nome? Rato. Como? Rato. Rato? Vai deixar aí. A responsabilidade. Ele vai filmar aí, eu vou postar e deixar grã. Então, se aparecer, eu vou deixar ele chegar aqui. E férias com eles pra esquerda. Vai. Olha isso, velho. Que lindo, velho. Alô, povo. Daí, nove e um. Ei, velho. Que saiba aqui. Que igreja? Vai, 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 vai. Chama, chama, chama. Dá pra fazer só até a altura. É, rapaziada. A gente veio no rolê aqui em Porto Galinha, sabe? A gente não foi pra Tamandaré, porque a gente tava pensando em Patamandaré. Mas, a gente preferiu ficar aqui mesmo, sabe? Por isso que tá tendo o nosso lá na praia. A gente vai ver lá o que é. E é isso. Não sei se tava pra não tá ao vivo, porque aí os caras estão com a caixa do lado aqui e as pessoas lá da na puxa. Mas, espero que estejam ouvindo. E é isso. Vamos filmar pra vocês aí o que ia rolar aí. Tchau. 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 Se chama Féless! Se chama, Féless. Se chama agora. Félessão, vai pedir alguém ainda pra mostrar que fiz o chope de dano. Aí sim, né, Gleis? Aqueles jeitão, essa praia? Quero ver. Se achamos que é top. Vou pegar uma prancha e já era. Deixa. E eu vou também. Gostou já? Qual a chance? Qual a chance? Fala aí. Ô, Toguro, tamo junto aí, Toguro, dá um sorrisinho então. É nóis, Félix. E aí, Félix? E aí, Félix? Alô, Maracaípe! O menino tá em casa, viu? Vai ser bonito. Vou cuidar, opa. Vou ensinar a sair umas fotos legais aí. Tá aparecendo meu xagrante na tela aí, a galera que não segue aí do canal. Segue lá, tá ligado? E vamos ver se dá umas fotos legais aí, entendeu? É nóis. Uns bugzinha ali. Eita, caramba! Vou dar uma foto massa aqui, ó. Se liga. Aqui é assim, tá ligado? Foi toro. Tchau! E aí, bora fazer isso, ó. Sali, bora. Rapaziada, se liga. Olha isso aqui que foda. Isso deve ser foda fazer isso. Dá o medo do caralho. Eu tenho uma capa. Fuxo só quero de desmarro esperto penada. Não importa a hora, posso chegar e fazer o quadro. Fica uma boeira, cara. Fica uma barruca sua sentada. Uhuuu, menina da levada. Gente de um jeito é filme quando eu for na estrada. Vou pegar na entrada. Tava lembrando onde você se manda de mim Surtada Tome foto Calma papai Do nada a gente voltou, tá ligado? A gente tá vindo pra casa e voltou pra ver o nascer do sol E vamos ficar direto Já era, vamo que vamo, um pouco de galinhas Diz que é foda, né? Outra coisa não, mas essa música É foda Te deixo livre pra viver Não prometo Não me apaixonar, galera Esperar Coração vai se catruzar E na hora eu sei que vou te esquecer Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando a cidade for dormir Com ou sem mim Vem que eu tô E não atiçava as periguete Diz que se foda o personagem que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopados Passando Certo Descores Music Tão bonito E não Tudo Vai, vai, vai Vanda aí só um pouquinho Você pode fazer um vídeo Que? Porro de galinhas diferente 100% Só um pouquinho da música É, tem demais E hoje eu gravei até o pôr do sol do Insta Pôr do sol, mano Porra, que dia, hein, cara? Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem, aquece a minha alma E vai, vai Toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Fazer feliz Como você faz pra mim O sabor que trouxe Levemente doce Com o toque de jasmin A mão verdadeira Ritome dança, vai Aí Os caras aí Os caras é bravos Sempre consegue enxergar aí Olé top, do nada Aleatório Pôr de galinha, vou botar De novo Gostei Tome dança Galinha, só vem Chama Tinha 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 Aproveitando que tá aberto o mercado aqui Rapazes, tá voltando agora Passagem pra comprar alguma coisa Pra comer Aproveitar que já é Tá fechado, né? Aí Tá fechado Olha, mano Minha expectativa da fé Vá aqui, mano Vou comprar pão e pô Vou comer com ovo Caraca, ele tá fechado Tá fechado nem a barra aqui, não Olha ali, ó Bora ali, bora Acho que a barra aqui ali É não, né? Olha lá No perto do Podemos Se tiver um cafezinho, né, velho Já serve Alguma coisa De comer Pelo menos vai tapear Aí Apera que eu tô com muita, muita fome, não Tava pôr no Guaraná Aí É de boa Mas é isso Vamos Marcar daqui atrás, tá legal? Vamos Vamos lá E depois a gente volta aí Dormir, descansar um pouquinho E depois a gente chega Acho que tem uma banquinha ali Deixa eu ver direitinho Deve ter alguma coisa por ali Vou dar uma olhada A gente chegou agora do mercado Comprando pão Com o Requin Shell, tá ligado? Porque A gente tava esperando abrir lá Lá abriu Aí a gente conseguiu comprar o pão O Gleisin tava querendo vir embora O Gleisin tava louco de sono Tava ali dormindo na reme E Enquanto isso O meu que tava fazendo ali Ovo que vocês viram aí Nossa, com a minha vida Descansar um pouquinho Daqui a pouquinho Vamos ver o que vai fazer Se vai acordar Se vai ir embora Ou se vai acordar Vai ir pra praia Vamos ver aí Quando acordar mais Se for comer Vou dormir um pouquinho Aí rapaziada Pelas estrandas da vida Paramos aqui no posto Pra comer alguma coisa Aí tamo voltando Aí pôr galera Foi foda Foi foda mesmo Eu cheguei pra caramba E aí O sobrinho tava aqui comendo Ai Tem dieta aí Dieta tá Passou aquele vídeo Pra aquele jeito É pôr Passou aquele vídeo Pra aquele jeito É pôr Toma galera Toma galera Toma galera É É Tchau Tchau Toma galera E aí, dá aquele jeitão. É nóis. Aí, rapaziada, para fazer a foto, se ligue aí. Olha que foto. Top, top, top. Esse bicho, a foto quer passar. Que eles pensam de mim, se tua menina liga pra mim. Meu celular tocando, mas três da matina eu atendo. Ela diz que ainda não dormiu, porque só consegue pensar em mim. Dono de grife bem posturado, eu bebi muito e não tô chapado. Grana no bolso e a gata do lado, no motel tava tocando.